Foi o ponto de partida para um negócio na área do turismo posto em prática por um grupo de portugueses e que começa agora a dar os seus frutos. Jess é americano, está pela primeira vez em Lisboa e pasme-se, em vez de ter escolhido visitar a Torre de Belém ou os Jerónimos, veio até ao mercado de arroios para escolher uma refeição tipicamente portuguesa, peitinhos de frango recheados. Escolhido o prato principal com auxílio de donação, partimos em busca dos restantes ingredientes. Jess experimenta pela primeira vez termossos e é-lhe dado a conhecer a famosa pera rocha. Uma visita guiada pelas nossas frutas e legumes. E acabar nas flores, de maneira a que Jess desfruta o mais intensamente, possível as cores, os sabores, os odores tradicionais portugueses e a malícia da florista mais famosa do mercado de arroios, a Dona Tereza. Depois de termos beijado a donação, termos comprado os ingredientes necessários para o almoço, vamos pôr-nos a caminho do príncipe real. A cozinha espera por nós e Jess vai ter mais surpresas. Do mercado para a cozinha, Jess assiste à confecção do almoço numa casa portuguesa. Neste momento eu estou a envolver os peitos de frango com farinhar em bacon, de forma a que calhe um pouco de sabor. Estamos a colocá-los aqui nesta travessa, que já tem um bocadinho de azeite. Sai ao forno? Sai ao forno, exatamente. Prontos para o forno. Não há americano que resista, muito menos um jornalista português. Peitos de frango recheados com farinheira. Basta olhar, ainda não estão cozinhados, digam lá que não têm um ar absolutamente suculento. Estou certo que o Jess, e todos nós aliás, vamos adorar. É uma viagem inesperada pela nossa tradição, que não é oferecida na maioria dos pacotes turísticos para estrangeiros. Somos o amigo de Lisboa, que está disponível para receber as pessoas, para as trazer até à nossa casa, para cozinhar o almoço com elas, ensiná-las a cozinhar comida portuguesa. Nós queremos mostrar como é que um Lisboeta vive, e queremos mostrar Lisboa através dos nossos olhos, e achamos que essa é a nossa principal diferença. E 40 minutos depois, eilos, golosos e suculentos, um delírio para os sentidos, acompanhados por um bom vinho. Um novo conceito de hospitalidade portuguesa explorado por um grupo de jovens que têm outras profissões, mas decidiram aventurar-se num negócio próprio. Eu tive um momento maravilhoso, honestamente. Eu tive que experienciar um mercado que eu nunca tinha conhecido. Parece que é uma profissão morrendo agora, em Portugal. Tão cedo, este jovem consultor do Banco Mundial não vai esquecernos, especialmente, os peitinhos de frango. Que fome! Amanhã é dia de Liga Europa.